Olha, atenção, a polícia de São Paulo prendeu o oitavo e último acusado de participar do sequestro do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca. Letícia Miyamoto vem ao vivo com a gente novamente para contar como esse homem foi preso, hein, Letícia? Daqui a pouquinho a gente vai trazer as informações da Letícia da prisão desse homem. É o oitavo envolvido. A gente já tem a Letícia? É com você. Mais uma vez, bom dia para você, Letícia. Oi, isso mesmo. O oitavo integrante do crime que sequestrou, que foi uma armadilha de acordo com a Polícia Civil para sequestrar o ex-jogador Marcelinho Carioca, foi detido pela Polícia Civil na tarde desta sexta-feira. Essa prisão aconteceu em Guarulhos, na Grande São Paulo. Lembrando que o sequestro do ex-jogador aconteceu em dezembro do ano passado. E durante esse sequestro, que aconteceu no dia 16 de dezembro, o Marcelinho Carioca ficou em posse desses criminosos por pelo menos dois dias. Ele acabou sendo solto no dia 18. Precisou fazer transferências bancárias, também transferências via PIX para essa quadrilha e a família também que havia sido notificada desse sequestro. Já em um primeiro momento, a Polícia Civil conseguiu fazer a prisão, já na época, no mesmo dia, de três integrantes da quadrilha que eram responsáveis por receberem essas transferências. Agora, uma quarta pessoa, que era uma mulher que estava com o Marcelinho Carioca ainda no cativeiro, acabou na época sendo presa em flagrante. Agora, com a prisão desse oitavo suspeito de ter participado do crime, a Polícia Civil conclui o inquérito e envia já esse documento para o Poder Judiciário. Ao mesmo tempo, a gente segue também acompanhando os desdobramentos desse assunto. Qualquer novidade, eu volto com vocês. Volto ao estúdio do Fala Brasil.